Boa tarde do Comando de Operações de Visa a todo o estado de Goiás. Bom, conta pra gente, a carreta e a carga eram roubados, né? Exatamente, essa carreta foi roubada nessa segunda-feira, próxima cidade de Jaceara, no Mato Grosso. E na data de ontem, o Comando de Operações de Visa, juntamente com a nossa parceira, a Polícia Rodoviária Federal, logrou êxito, então, em localizar esse caminhão com dois semis-reboxes, que teria sido produto de roubo no dia anterior. Agora, que carga era essa? Esse caminhão estava carregado aí com cerca de 40 toneladas de soja. Então, essa soja foi, então, roubada lá no Mato Grosso, qual que era o destino dela? Não entendi, Olores. Essa carga estava sendo levada pra onde, depois que ela foi roubada? Assim, seria transportado para o estado de São Paulo. Olha aí, gente, então, a carreta e a carga carregada com soja, vinda lá do Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de soja do Brasil, seria levada pra São Paulo. Agora, eles chegaram a adulterar a placa ou tentava se passar com placa original? Não, ainda estava com os sinais identificadores do veículo ainda intactos. E ostentando a placa original. Qual foi a alegação na hora da abordagem, Tenente? Não, o veículo foi localizado às margens da BR-364, porém, os indivíduos já tinham se evadido. Então, certamente, estava deixando esfriar a carga ou alguma coisa assim? Com certeza, Olores. Esse caminhão estava próximo à BR-364, que liga o estado de Goiás ao estado do Mato Grosso. Quando a gente fala esfriar a carga, é porque, certamente, eles deixam ali em algum local pra ver se o caminhão não tem rastreador, pra ver se não tem algum localizador na carga. Aí, passando alguns dias aí, se não aparecer ninguém, aí eles continuam a viagem. Normalmente, é isso que eles chamam de esfriar a carga. Agora, essa região continua dando muito trabalho pra vocês, né, Tenente? Sim, exatamente. É a região sudoeste do nosso estado, né, que liga o nosso estado ao estado do Mato Grosso. E esses modos operantes desses criminosos, né, são avaliados pelos nossos policiais, né, e que operam dioturnamente ali naquela região, juntamente com a PRF, né, que é a nossa parceira aí nas nossas ações. Então, na verdade, quem estava dirigindo a carreta não foi localizado ainda, né? Não foi localizado ainda. Está aí a cargo da Polícia Civil, né, da região, pra dar prosseguimento aí nessa ocorrência. Aí, eu quero agradecer, né, Tenente Osmar Mendes, que é do COD, que é o Comando de Operações de Divisas. Tenente, muito obrigado por participar com a gente aqui. Parabéns pelo trabalho, amigo. Muito obrigado, Olores.